Alô galera, olha só, estamos aqui na fazenda do João Tucano, aqui na nossa ilusão da Cunha, fazenda Lagoa Fechada Estamos aqui com um maquinista, ele operando essa máquina e qual o seu nome mesmo querido? Jean Jean? É Jean, é um avanço muito grande na produção de feijão aqui na nossa região Você que já trabalha há muito tempo com o João Tucano, né? É Ô Jean, quanto em média essa máquina corta por dia? Rapaz, numa média de 8 a 10 hectares É, em média aí umas 30 tarefas? É, 25, 30 25, 30 tarefas, né? Imagina aí, né? Quantos homens não ia ser para arrancar esse feijão aqui, né Jean? Ah, só na minha máquina eram uns 25 a 30 homens também É, rapaz, um avanço muito grande na tecnologia, né? Jean, existe aquela outra máquina também que colhe ele seco, né? É E aqui, graças a Deus, que não choveu muito esse ano, né? E está colhendo realmente correto, né Jean? Está fazendo 100%, está boa Está muito bom, né? Está bom E vocês terminam hoje aqui, não? Não, se não terminar hoje, amanhã até meio dia, mais ou menos a gente fecha a área Jean Tucano ainda tem mais áreas ainda? Tem um pedaço ali ainda para cortar E você plantou um pouquinho de feijão também? Plantei Sempre planta, né? Planta Tem que plantar que é para colher também, né? É, para colher também, não pode só colher para os outros, não É, isso aí, você, eu estou lembrando de você, você faz tempo que trabalha com o João, não faz? Tá, tem muito tempo Eu lembro que eu sou filho ali do Zerran, você sabe, né? E eu lembro que eu já ouvia falar de você já Você conhece o Léo? Conheço O Léo é meu primo Ele não está aqui não Está não, ele está em Santa Catarina Santa Catarina trabalhando, né? É, o Zerran aí Você trabalha mais ou menos quanto tempo, mais João, Jean? Rapaz, tem um de 12 a 15 anos que a gente trabalha direto junto Ô Jean, você que vem assim acompanhando o feijão, né? É, a gente sabe que teve uns anos aí que a gente perdeu a safra aqui, né? Perdeu É, qual foi o ano assim que a gente mais perdeu o feijão aqui, Jean? Rapaz, a área mais difícil foi 2012 que não deu nada e 2017 que a chuva comeu tudo A chuva comeu tudo, não foi 2017? O João perdeu 2017? Perdeu, perdeu 100% Não teve como colher, não foi? Não, não teve colher também não Naquele ano... Do mesmo jeito que está ali, que a gente cortou Só chegou a cortar, não entrou com as marcas para colher hora nenhuma É, aquele ano ali foi um prejuízo muito grande, né? De lá para lá o João começou também a plantar milho, né? Foi Aquele ano que choveu muito, aí o João começou também a investir um pouquinho mais no milho, né? O milho não faz tanto perigo, né, Jean? Não faz perigo, mas precisa de um pouco de mais de chuva, né? É, verdade, verdade mesmo Você que está sempre acostumado aí Você planta lá também em Iambu, mas o João também? Não Não, só aqui mais na cidade Só aqui Só aqui na região mesmo, né? É isso aí, Jean, muito obrigado Já serve aqui medioclitos ou... Não, só de Tucano Tucano, né? Bela, próximo Jorrinho Jorrinho Ficou sabendo lá de Tucano que o cara assaltou um carro... Não Ficou sabendo, não O cara assaltou aqui uma moto, né? Aqui em Iuclides da Cunha, fugiu Quando chegou lá em Tucano, no Trapucá, a polícia matou o cara em troca de tiro Ah O cara, ladrão, né? É Olha o bom Ela tirou até num cara aqui em Iuclides, com esse rapaz, o bandido no caso, né? E morreu lá em Tucano, a polícia é bom, né? A gente veio aqui que a polícia também sempre está passando aqui, né, Jean? Tá, quando eu vejo passando ali na estrada É, o 5º BPM aí fazendo um belíssimo trabalho Lá foi a equipe, a polícia do Tucano Você tocou aí no assunto do Tucano, eu lembrei Valeu, Jean, muito obrigado, viu? De nada